A gente acompanha com frequência casos de roubo na nossa região. Alguns números da PM mostram aí o retrato dessa situação aqui em Juiz de Fora. A nossa equipe procurou a Polícia Civil para explicar como ela tem atuado, né? Para poder identificar e prender esses suspeitos. Se essa também é uma preocupação sua, vem aqui comigo e vamos acompanhar tudo na tela do Alerta. Segundo dados levantados pela Polícia Militar, em 2018 foram registradas 1.077 ocorrências de roubo em Juiz de Fora. Quase metade dos casos foram com uso de arma de fogo. Já este ano, até outubro, 751 roubos foram cometidos na cidade. 149 a menos do que no mesmo período de 2018. 300 ocorrências com uso de arma de fogo foram registradas pela PM nos 10 meses de 2019. A Delegacia de Repressão a Roubos da Polícia Civil é a responsável por realizar o trabalho investigativo a fim de evitar estes crimes. Nós fazemos um levantamento diário de todos os roubos ocorridos na cidade de Juiz de Fora. Com isso, nós estamos conseguindo fazer um mapeamento por zonas, bairros, ruas e etc. Com esse mapeamento, nós conseguimos levantar o modo de ação desses autores, em quais locais eles atuam e quais as características deles. Esse modo de trabalho já propiciou, nas últimas duas semanas, a prisão de um dos maiores autores de roubo na região leste, principalmente no bairro Ladeira e adjacências, e também na zona sul de Juiz de Fora, na região do Alto Espaço e Avenida Rio Branco. No início do mês, um rapaz de 20 anos foi preso suspeito de diversos roubos na região leste de Juiz de Fora. Ele foi encontrado no bairro Ladeira durante uma operação da Polícia Civil. Foi possível apurar o modo como o jovem atuava. Segundo o delegado, ele abordava as vítimas armado e roubava aparelhos celulares. O alvo era as mulheres. De acordo com um levantamento realizado pela Delegacia Especializada da Polícia Civil, cerca de 70% dos crimes desta natureza em Juiz de Fora são referentes a roubos de aparelhos celulares. E com isso, nós também estamos fazendo um trabalho de inteligência para poder recuperar esses aparelhos celulares e apurar quem são os principais receptadores de aparelhos celulares na cidade de Juiz de Fora. O delegado acrescenta que criminosos trabalham com o descuido da população. E por isso, é necessário estar sempre atento e seguir algumas dicas. A pessoa tem que ficar sempre atenta nos deslocamentos, evitar locais de pouca iluminação, sempre ver se está sendo seguido, sempre tenha atenção com bolsas, aparelhos celulares, sempre que possível, coloque essas bolsas e aparelhos celulares na parte da frente do corpo, principalmente em áreas mais movimentadas e principalmente agora, nesse final de ano, nas festividades de final de ano, que as ruas estão sempre com maior movimento. Qualquer suspeito de roubo, que esteja com algum bem roubado, que a pessoa tivesse a suspeita que venha da delegacia de repressão a roubos em Santa Terezinha ou que faça um disco de denúncia através do 181. E aqui, temos que deixar claro que a pessoa, quando compra qualquer tipo de bem, tem que verificar a procedência. Que a pessoa que compra um aparelho celular ou qualquer outro bem roubado, ela irá ser presa pelo crime de receptação. Então,